Doze horas de trabalho de julgamento do homem acusado de envenenar aquele pão de mel para tentar matar o amante da esposa aqui em Cascavel. Nós temos o resultado do júri. Ontem Cascavel esteve movimentada por conta desse julgamento. A repercussão desse caso foi grande, foi expressiva no nosso estado e a Day tem as informações agora para nós. O homem acusado, suspeito, ele recebeu uma pena considerável, né Day? Boa tarde. Isso aí, Valdinei. Boa tarde para você, para todos que estão acompanhando aí a nossa programação. Depois de mais de doze horas de julgamento, esse homem saiu daqui preso. Nove anos, pouco mais de nove anos ali de prisão ele foi condenado, inicialmente inclusive em regime fechado. O promotor de justiça do Ministério Público, doutor Alex Fadel, conversou com a nossa equipe, trazendo um pouco de detalhes de como foi todo esse julgamento. Um julgamento bastante intenso, muitas testemunhas ouvidas e o dia todo também parte aí da noite, porque era por volta das 10h50 da noite que esse julgamento terminou. Olha só. Não entenderam o Ministério Público, a pena é justa. Nove anos e seis meses em regime fechado. Afinal de contas, foi uma tentativa de homicídio com duas qualificadoras. Sobre o motivo, o Ministério Público pediu a retirada também. Afinal de contas, o motivo ficou comprovado e foi uma relação extra com o julgal. E aí entra uma coisa de cada cabeça uma sentença com relação a se é motivo suficiente para tentar matar uma outra pessoa ou não. Então, os jurados nesse ponto entenderam para a maioria que não, não é motivo. Houve uma traição, o réu efetivamente perdeu a cabeça, agiu de forma equivocada, mas não é uma motivação fútil a traição ocorrida. Doutor Jefferson, que é o advogado de acusação que estava defendendo a vítima deste caso, que comeu o pão de mel envenenado, ficou mais de 10 dias internado, inclusive em estado grave. Ele também conversou com a nossa equipe, trazendo os detalhes do que ele achou do julgamento, se foi uma pena justa ou não, e de que forma também que eles fizeram aí durante todo o dia para convencer os jurados de que este réu era culpado. Olha só. O tribunal do júri compreendeu que o réu é culpado em relação ao crime de tentativa de homicídio, duplamente qualificado em relação a uma das vítimas. E o tribunal entendeu por desclassificar uma das condutas, que é o segundo fato, e ele acabou sendo absolvido. No final disso, ele acabou sendo condenado a uma pena de 9 anos e 6 meses, regime fechado. E pelo entendimento novo que tem do Supremo Tribunal Federal, hoje ele sai preso no tribunal do júri. Nós também fomos em busca do doutor Kleber Evangelista, que estava ali na defesa deste réu, e ele optou por não dar entrevistas e também não se pronunciar a respeito. Um julgamento bastante intenso, né, Valdinei, como você mesmo relatou e disse aí para nós, um caso que chamou muita atenção, que repercutiu, porque envolvia nessa questão de traição, uma questão de relação entre uma mulher que acabou ali traindo o marido. Ele descobriu, ficou com aquilo mais de um ano, ali bolando um plano, uma tentativa, né, de matar aquele que seria o amante da esposa. E depois de todo esse desfecho, de mandar o pão de mel envenenado, né, e esse homem comer, fica mais de 10 dias em estado grave no hospital. E também o tempo que demorou, porque foi a segunda vez que eles vieram aqui para a tentativa desse julgamento, né, eles veio aqui no meio ali do ano, ali em maio, né, deste ano, para a tentativa de julgamento. Chegaram aqui, o Ministério Público e a defesa das vítimas apresentaram algumas provas, segundo a acusação, provas que não foram analisadas a tempo. Com isso, o julgamento foi desfeito. Agora, pela segunda vez, eles novamente vieram, o réu sentou ali no banco dos réus e aí, depois de mais de 12 horas, foi julgado, saiu com essa pena, pouco mais de nove anos de prisão em regime fechado. Valdinei, volto com você. Uma frieza muito grande, dá para a gente perceber nesse movimento, né, Day? Porque ficar um ano esperando para se vingar de alguma maneira e aí utilizar um terceiro, que era o motoboy, para poder fazer a entrega, o camarada fazendo só o trabalho dele, o trabalho do dia a dia e entregando esse produto envenenado, esse pão de mel, demonstra uma total covardia desse homem, né, que tentou se livrar de todas as consequências, só manipulando, utilizando terceiros e situações terceirizadas aí para chegar nesse desafeto, como é usada essa expressão aí no meio policial. Enfim, Day, a gente segue acompanhando, claro, então, um pouco mais de nove anos de prisão para esse homem que colocou a vida de uma pessoa em risco e de outras também, né? Porque outras pessoas também poderiam ter comido esse produto envenenado e a situação poderia ter sido bem mais grave. Obrigado pelos detalhes até aqui, Dayane, daqui a pouco a gente volta.